E esse vídeo é patrocinado pela Megabyte Informática de Erechim Rio Grande do Sul. Uma empresa com mais de 25 anos no mercado e está pronta para lhe oferecer o melhor. E salve, salve galera! Beleza, seguinte, animados para mais um episódio da nossa série de Minecraft? Animados? Ok? Eu estou muito animado porque vamos finalmente procurar a nossa casa. Estamos no segundo episódio, procurar um lugar bom para a gente fazer nossa casa, não procurar a nossa casa, né? Aqui eu já deixei os peixes cozinhando, já até tirei. Peguei uma madeirinha aqui, como vocês estão vendo. Dei uma limpa aqui, mas não vai ser este lugar que a gente vai ficar por enquanto. Já vou pegar esse graveto, dar aquela comidinha. Já estou cheio da madeira. E vamos pegar o que mais a gente vai precisar. O que a gente vai levar. A areia sim, eu poderia deixar fazendo vidro, né? Mas a cabeça de vento aqui esqueceu. Bom, vai dar para levar tudo. Vamos lá que agora o negócio vai ser feio. Eu já estou vendo. Essa grande aventura, a aventura, uau. Está tirando a cama aqui, organizando um pouquinho as ferramentas. Isso aqui eu vou deixar de lado. Tirar as tochas, né? Porque eu não sou bobo. Ih, mas está anoitecendo. Porco, uma dói. Vou ter que dormir. Para vocês verem que está tudo deirado, né? Está muito bem planejado. Estou gravando seguidos episódios. Não, mentira. Estou gravando duas semanas. Foi gravado o primeiro episódio. Para vocês é uma semaninha, né? Quando duas no máximo. Para mim faz tempo. Já estou deirado aqui. Faz flor também. Por que não? Essa muda de árvore. Também, por que não levar? Agora, esperar anoitecer. Vou esperar aqui de braço cruzado. Bom, enquanto eu vou esperando aqui de braço cruzado, igual eu tinha falado, esperar anoitecer. Quero agradecer ao Leo Maffini. O primeiro membro do nosso canal. Vou estar deixando o canal dele aqui no link da descrição. Se você quiser lá, dá uma passada. Já vai ajudar muito. Eu e ele, que é o primeiro membro do canal, né? Muito contento por isso. Muito contento por isso. Valeu, Leo. Tamo junto. E claro, se você também quer ser mencionado nos vídeos, igual o Leo Maffini foi mencionado, seja membro. Já avisando, não vai mudar nada no conteúdo do canal. Só para os membros vou postar algumas coisas diferentes. Algumas novidades. E olha, acho que já anoiteceu. Já vai dar para dar aquele dormidão. Isso aí. Dormir antes que os monstros vêm aqui. Vou ter que quebrar todo mundo na pancada. Beleza. Vamos rumo ao... Cadê o sol? O sol nasce pelo leste. Aqui é o oeste. Então vamos para o leste mesmo. Tem que ter uma bússola aqui interna, né? Porque... Para se perder é dois toques. Se bem que a gente não vai estar deixando nenhum lugar para ter que voltar depois, né? Caramba, olha que lugar bonito. Eu acho que eu vou fazer até uma canoa aqui, só de zoos. Aqui, ó. Quero arrumar um lugar perto da água. Fica bonito também. Vamos que vamos. Arrumar o sol. Esse reflexo do shader está sensacional. Minha placa aqui já dá para ver que está peidando, né? Minecraft com shader é outro nível. Quero um barco afundado, mano. Banco de areia aleatório aqui. Caramba. Bonito lugar até. Gostei. Deixa eu dar uma rodeada aqui. Caramba, numa ilha dá para fazer umas pontas maneiras aqui. Caramba, será que já achamos um lugar bom? Um lugar bagual? Vou descer aqui um pouco. Olha aqui. Planinho, tudo bonitinho. Só que o problema é que... Se a gente não vai fazer uma construção maior, vai faltar espaço. Só quero dar uma olhada aqui desse lado. Se aqui pelo menos vai dar para fazer uma mega construção. Umas próximas vezes. Tudo aqui beirando a água. Olha que lago bonito. Gostei do lugar. Uma colmeia aqui. Sinal que tem bastante flores também. Não gosto dessas cavernas aqui. Mas naquela ilha não vai ter nada. Bárbara idade. Acho que já achei um lugar bagual aqui para a gente ficar e... Olha, acho que vai ser aqui mesmo. Deixa eu pensar aqui com o Tico e o Teco. Esquentar os dois neurônios. A casa... Bom, isso aqui a gente vai tirar para deixar planinho. A casa pode ser virada para cá mesmo. Você compra o mar. Aqui dá para fazer uma pontezona aqui. Que atravessa daqui para lá. Barbaridade. Não, gostei do lugar. Vai ser aqui mesmo. Já vamos começar a desmatar, né? Para pegar madeira para a gente fazer a nossa casa. E ir abrindo espaço. Quem sabe no próximo episódio já vai dar para fazer a casa, né? Vamos ver qual... Qual que é a Dualmir que faz caixinha de fósforo. Igual fala o Duffy, né? Achei que seria mais difícil para achar um lugar bom, mas... Caramba! Não... Não demos nem... 500 passos, 500 blocos, sei lá. Para frente a gente já achou um lugar... Bom, bonito. Passa isso propaganda da... Da Volpato aqui. Bom, bonito e barato. Depois que eu falei da Volpato, acho que eu fiz uma propaganda. Caramba, nem tinha percebido. Olha aí. Quantas vacas? Sabe o que isso significa? Mega Farming de vaca. Mega Farming de couro, carne. Vamos deixar elas aqui. Acho que não vamos spawnar. Não são loucas, né? Já vamos dar uma planeada aqui. Esquebrar as flores, as gramas e tudo mais. Para o próximo episódio já estar conseguindo... Fazer nossa simples casa. Vai ser uma casinha simples, mas... Para a gente ficar, quem sabe, temporariamente. Depois a gente fazer umas grandes escavações. Achar alguma... Vila, por aí... E fazer o tendelo. Tirar para a cama mesmo, para não quebrar nenhum bloco de grama. Vale ressaltar uma coisa também. Primeiro vídeo... Que estou usando o headset que eu comprei lá na Mega. O Archer LF80R. RD. Red. Red. Em português é vermelho. Vai dizer que isso não parece o barulho Creeper. Olha. Cara, é igual... Represa por vindo. Está só essa área porque... Falta aqui no canto. E já vai estar meio que... Prefeito o nosso lotezinho. Acho que com... Com isso aqui dá para fazer uma casa... Bem de boa. Mais uma limpada aqui. E aí? Acostar o botem mais aqui, né? Mais perto. Beleza. Já começar a organizar as coisas. Colocar umas tochas. Para ninguém... Ninguém que eu diga. Nenhum mob vir aqui assassinar a gente. Esquartejar. Não pode faltar tochas. Eu não quero morrer aqui. Não quero muito mob... Zanzando para esses lados. Colocar o baú... Aqui. A bancada. Ah, já está aqui no inventário aqui. E a fornalha. Aqui. Ah, ficou até que bonito. Olha aqui. Caramba. Gostei. Madeira. 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 Mais madeira. Um pouco mais madeira. Arreio. Que eu já vou colocar para fazer o vírgulo. Cadê o carvão? Barbaridade. Eu já estou imaginando isso aqui. Vai ficar lindo demais. Carne. Tem bastante. Olha. Caramba. Eu gostei demais. Já amei o lugar. Ah, eu acho que eu já vou fazer uma coisa aqui. Se bem que eu não tenho perigo para chamar as vacas. Ah, meu. Deu um jeito. Aí eu me viro. O editor deve estar já puto da cara. O vídeo vai ter 400 horas só para eu colocar as vacas numa cerquinha que eu vou fazer aqui agora. Acho que é assim. Não, eu errei. Vou pegar um pouquinho mais de madeira. Aí sim. Vou fazer aqui. Aproveitando a árvore mesmo. Agora que vem a parte mais complicada. Vai, vaca. Vai. Por favor. Eu nunca te pedi nada. Quem que vai pedir alguma coisa para uma vaca, né? Fica aí. Vai. Esquerda. Eita. Não. Acho que tem uma ideia mais fácil, não? Vai. Vai. Não. Não. Fica aqui. Não. Não. Vai, vai. Promete que não vai fugir, né? Tem barulho de arranha por aqui, mas não quero descobrir agora. Tá, só você. Acho que vai dar mais tempo sem eu não morrer para nenhum mob. Tomara que aquela vaca aí não seja esperta o suficiente. Fica aí. Não. Vai lá com o teu aparente. Vai, vai. Vai. Não. Vou dormir. Fica. Ah, quebrou meu machado. É, que beleza. Tá. Só mais uma vez só. Diz que vai me ajudar. Porco, madóia, que susto. Madonna santíssima. Não. Fica aí. Fica aí. Minha nossa senhora. Que cagada. Tá, só para fechar. Por favor. Porco, fumo. Vai ficar tudo cagado assim mesmo. O vídeo já está longo. O editor já deve estar com vontade de me matar, né? Bom. Mas então, esse foi o vídeo. E olha aqui, ó. Você foi tudo. Vai ter que até cortar essa árvore. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, dê seu like. Se inscreva no canal, que vai estar ajudando demais. E... Falou!